Com uma população estimada pelo IBGE de 6.600 pessoas, Formigueiro é um município com a maior incidência de casos de coronavírus por habitante na região central. São cerca de 12 a cada mil pessoas. Dos 81 casos confirmados desde a metade de maio, todos estão curados. Eu tive, em certo momento, bastante preocupado, como qualquer cidadão. Eu, como cidadão, como pai de família, tive preocupado que nem vocês. E no começo a gente tinha uma coisa em mente, que todo mundo ia morrer. A gente só não sabia a data. A gente estava querendo saber quando é que eu vou morrer e quando é que todo mundo vai morrer. Essa foi a imagem que a gente recebeu do país, a imagem que a gente recebeu da mídia. Um terrorismo. O município decretou calamidade pública em 21 de março, mas apenas em 18 de maio foram confirmados os dois primeiros casos de coronavírus. No dia 23, já eram 48. Foi aqui no Hospital Municipal Pedro Calil que os atendimentos de coronavírus foram centralizados em Formigueiro. Mas aqui o hospital não recebeu internações. Todos os casos mais graves foram encaminhados para o hospital de referência em São Cepé. Ao todo, 346 testes foram realizados e nenhum óbito registrado. E a gente teve um pouco mais de coragem do que os outros municípios e a gente fez um teste. Vamos testar, provocamos uma testagem. Primeiro, na área de saúde, para que a gente buscasse identificar aquelas pessoas que estão prestando serviço para a comunidade, que são servidores, eles têm que estar totalmente imunes, eles têm que ter condições de atendimento e de prestar um bom serviço. E provoquei a comunidade para que elas fizessem testes, testar as suas condições. O município vizinho de Restinga Seca tem mais do que o dobro de habitantes e registrou só 25 casos até o momento. Mesmo assim, a rotina da cidade também teve mudanças, como observa o taxista Norato da Silva, que trabalha na Praça Central da cidade. Mudou o movimento no geral, sabe-se, né? Antes era mais movimentado, seus comércios, tudo, sabe, né? E aí depois que tem isso aí, aí o movimento caiu bastante. No geral, a gente conversa com o pessoal, sabe, tem comércio, tudo, né? A gente que carrega o pessoal, assim, o dia a dia, né? Eles estão respeitando que estão usando máscara direta, sabe, né? Ainda dizem assim, só sai de casa se for preciso sair, senão não sai, né? Então estão respeitando. Em Restinga, bancos públicos e pracinhas foram isolados para evitar aglomerações. Já em São João do Polesne, com menos de 3 mil habitantes e só dois casos confirmados, os impactos também são percebidos. Conforme comerciantes da cidade, o movimento nas ruas caiu cerca de 50% e a circulação de turistas praticamente cessou. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 412 já confirmaram casos de covid-19. E aí 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 E aí